Olá, excelentes! Tudo bem? Tesouro Direto ou CDB de Banco Digital. Qual o melhor, mais seguro para você? Você sabe como calcular e comparar esses dois ativos de renda fixa? Nesta aula, eu vou te ensinar como você vai poder comparar e o que você precisa saber para escolher o melhor ativo para a sua carteira de investimento. O que você precisa fazer agora, rapidinho, é pegar papel e caneta na mão porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência do Bolso, o canal que investe em você. E esta é uma pergunta que eu vou responder com muita alegria que é uma pergunta do Hernani. Hernani, você hoje me motivou a criar uma aula para responder a sua pergunta que você deixou aqui no YouTube. O Hernani já é um dos nossos alunos dos cursos Excelência no Bolso. É um prazer poder responder a sua pergunta, Hernani, que hoje vai ajudar muitas pessoas. Olha que legal, excelentes! A pergunta do Hernani. Prof, por favor, faz um vídeo explicando como analisar cada título oferecido pelos bancos digitais para quem escolhe, né, como escolher os melhores e saber qual é o que rende mais CDB, CDI, IPCA, né, comparando aí com o Tesouro IPCA. Eu fiz mais, eu comparei com o Prefixado e também com o Tesouro Selic, tá? Só que nos bancos eles têm 120% CDI, 140% e agora eu vi na Rico, IPCA mais 6,47% em 2039. Caramba, está longe, hein, Hernani? E qual é a taxa maior do que o Tesouro Direto? Então, vejo como melhor, como podemos calcular. Então, esta é uma aula que eu acredito que vai começar aqui, ainda vai surgir outros capítulos, porque não dá para trabalhar tudo em uma única aula, mas eu vou trazer para vocês e, em especial, aqui para o Hernani, que deixou a pergunta, se você quer que a sua pergunta apareça aqui, faça como o Hernani, se inscreva no canal, depois deixa a sua pergunta. Quero trazer um comparativo entre os CDBs, tá, que você tem atrelado ao IPCA, Prefixado e Tesouro Selic e CDB atrelado ao CD. Então, vamos começar com o que é o meu queridinho. Eu gosto de ativos que rendam mais do que o IPCA, tá? E, neste caso, tem o Tesouro IPCA mais 7,24, tá? Observe aí que estes dados eu tirei do app Renda Fixa, depois você pode digitar no Google e pesquisar, tá? RendaFixa.com.br, parabéns aí aos criadores deste app, que ajuda muito. Então, é do banco Sofisa Direto, é um banco digital, mas é um banco também já de renome, que já está há muito tempo aí, tem um rating de A-, tá? Olhando para esta rentabilidade de 7,24, investimento de apenas R$1,00, tá? E você tem uma liquidez no vencimento. O que significa isso? Você só pode mexer neste seu R$1,00 daqui a 365 dias, legal? Bom, então vamos comparar ele com quem? Com aquele que se aproxima mais. Aqui vem o primeiro ensinamento. Quando eu estiver comparando dois ativos, se não for possível comparar ativos que são iguais em termos de liquidez, rentabilidade e segurança, procure ativos que se aproximam ao máximo para você poder fazer essa comparação. E neste caso aqui, eu estou trazendo para você o Tesouro IPCA+, 2026, porque este é o que se aproxima mais deste CDB. Porque o CDB tem a liquidez de um ano, enquanto o Tesouro IPCA tem uma liquidez diária, com base na marcação mercado, que você pode ficar, inclusive, negativo, dependendo do tempo, e tem uma liquidez no vencimento, que é no dia 15 de 8 de 2026. Então você tem que entender cada uma dessas particularidades, de cada um destes ativos, para você fazer a melhor escolha para o seu objetivo. Então se a gente olhar de cara a rentabilidade, de um lado você tem um CDB pagando 7,24, mais a variação do IPCA, e do outro lado você tem um Tesouro IPCA pagando 5,19. De cara, você já percebe que o CDB está entregando mais rentabilidade. Em termos de segurança, CDB tem FGC, Tesouro Direto não tem, até 250 mil ambos têm a mesma segurança. A liquidez, se o seu projeto, se o seu objetivo é para um ano, este CDB do Banco Sofisa está rendendo mais do que o Tesouro IPCA+, 2026, que o IPCA+, 2035, e todos os IPCAs que existem, se o seu objetivo é para daqui a um ano. Então isso é muito importante, atrelar a liquidez com o seu objetivo. Então vamos lá. CDB, fiz aí um fluxo de caixa para você entender, daqui a 365, 360 dias, perdão, você vai ter um valor X lá, que vai ser a variação do IPCA, que é um índice pós-fixado, mais 7,24. Enquanto no Tesouro Direto, este título venha-se só em 2026. Então lá em 2026, esse título vai ter passado aí por subida e descida, marcação ao mercado, como você já conhece. Se não conhece, eu vou deixar alguns vídeos para você aqui na descrição sobre marcação ao mercado, Tesouro Direto. Se você está começando agora, ou você já estuda sobre o Tesouro Direto, mas ainda não pegou o jeito de fazer o Tesouro Render 3 até 4 vezes mais do que a cadeia de poupança, então já pega a sua agenda que eu vou te contar que o próximo evento que eu vou fazer, um evento gratuito online, será o curso Fórmula do Tesouro, que começa no dia 13 de fevereiro. 13, 14 e 15 de fevereiro serão 3 dias, tá? Com mais de 6 horas de aulas gratuitas para você, direto ao ponto com o curso A Fórmula do Tesouro. Você ainda vai receber material em PDF, certificado, tá? Então fique ligado que já já eu vou abrir as inscrições gratuitas para você poder participar desse curso que vai ser exclusivo, será apenas para aquelas pessoas que fizerem a inscrição. Então se você quer já garantir, né, começar a participar e depois coloca lá assim, ó, hashtag Fórmula do Tesouro, é o meu próximo curso online e gratuito. E lá eu vou poder explicar muito para você, tá? Então inclusive essa curva que você está vendo o Tesouro Direto aí, que o que acontece com ela? A marcação a mercado. Significa que, se você está comparando o CDB com o Tesouro, daqui a um ano, no CDB você tem certeza que vai receber o valor investido mais 7,24 mais a variação do IPCA. E no Tesouro Direto, prof, daqui a um ano, eu tenho certeza que eu vou receber IPCA mais 5,19 em cima do meu valor investido? Não. Exatamente. Porque tem a marcação a mercado. Você pode, inclusive, ter mais do que o que você tem no CDB, ou você pode ter menos. Então aí vem um perigo, tá? Se o seu objetivo é para um ano, vá para o CDB. Então, esta fórmula, tá? Eu estou trazendo, tentando simplificar o máximo para você, para não ter que ficar fazendo contas. Observe as informações que você tem e compare. Opa, peraí, 7,24 é maior do que 5,19. Meu objetivo está dentro dos 360 dias? Tá. Mas lembrando que, no CDB só será resgatado daqui a 360 dias. Ou seja, do dia que você investiu, um ano depois. O Tesouro Direto, você pode resgatar a qualquer momento. Tem garantia que o valor que você vai resgatar vai ser maior do que o que você investiu? Não. Mas ele pode ser bem maior do que o CDB, se você entender de marcação a mercado. Legal? Então, bora lá para o próximo. Então, o próximo é um CDB do Banco XP, um banco digital também, tá? Trazendo aí, eu não sei hoje, né? Os bancos, eles têm uma sede, todos eles têm uma sede. Alguns têm mais de, tem mais uma unidade, duas, etc. Outra agência, né? Mas a grande maioria deles tem uma só agência ali na Faria Lima, em São Paulo. E todos os outros são terminais digitais e o app, né? É o principal elo ali entre você e a instituição, tá? Então, aqui é um investimento que pode ser feito com apenas R$1, tem data de vencimento, tá? Dependendo do dia que você estiver assistindo a sua aula, pode ser que esse CDB não esteja disponível para você, porque tem um período que o Banco XP, a corretora XP, usa para captar novos clientes. Esse é um dos objetivos desse CDB, então, bastante atenção. Então, para que ele seja, para que seja justo a comparação, eu vou trazer o Tesouro Prefixado 2024 para fazer essa comparação, é o que mais se aproxima um do outro aí, combinado? Então, vamos lá. Olhando direto para a taxa, você já tem uma confirmação. A taxa do CDB é 14 e a taxa do Prefixado Tesouro é 11. E são dois ativos de Prefixado. De cara, você já sabe que este Tesouro, ele não vai bater este CDB. nestas condições, 365 dias, você deve ser cliente novo da XP, tem uma data específica, e aí pode ser que essa promoção se repita no CDB apenas R$1,00, no Tesouro ali cerca de R$30,00. Então, olhando para o fluxo de caixa do CDB, depois de 365 dias, você já tem ali certeza de quanto você vai receber. Quanto você vai receber? O valor que você investiu mais 14%, descontado o imposto de renda, assim como é em todos os ativos que eu te mostrei. Legal? Então, esse é o CDB. Enquanto o Tesouro, ele vence só em 2024. Então, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Por quê? Existe marcação ao mercado no Tesouro Prefixado. Assim, quando completar 365 dias, ou seja, um ano, a marcação ao mercado no Tesouro Direto pode fazer com que você tenha mais dinheiro do que você tinha ou tem no CDB, ou menos dinheiro. Vai depender de como a marcação ao mercado estará daqui a um ano e não existe bola de cristal para poder adivinhar ou prever com uma certa margem de segurança o que pode acontecer. Pode acontecer de tudo. Então, neste caso, se você tivesse que escolher entre um dos dois, de novo, este CDB específico do Banco XP está dando um banho ali no Tesouro Prefixado 2024. Então, tem algumas condições específicas para esse CDB do Banco XP, mas talvez você se enquadre nelas. Então, o próximo aqui é do Banco Original, um CDB que está com 130% do CDI. Para ser justo, vou comparar com o Tesouro Selic. Então, 130% do CDI, o CDI é bem pertinho do CDI. Eu vou considerar didaticamente nessa aula que os dois são praticamente iguais porque é 0,10 de diferença. O que acontece? 130% significa 30% a mais do que o próprio CDI, que na verdade é pertinho do CDI. Então, se a gente trocar ali e fazer continho de padaria, eu estarei falando com você que esse CDB do Banco Original está pagando 30% a mais do que o Tesouro Selic. Então, de cara, de novo, você já olha para um ponto positivo para o CDB. lembrando que esse CDB aí, ele tem uma liquidez de 4 anos. Aqui é um ponto que você tem que ficar atento. Valor mínimo lá de R$100,00, Tesouro Selic mínimo de R$111,00. Então, não tem muita diferença. O Banco Original até R$250,000, como eu disse de todos os outros. Bastante atrativo aí, bastante seguro para você. O CDB vai trazer para você um valor lá daqui a 4 anos já determinado. Qual a determinação que você tem? Qual é a previsão? que neste período, do dia que você investiu até 1.440 dias, você vai receber 130% do CDI. Lembrando que o CDI é variável, então não tem jeito de eu calcular. Porque hoje está a R$9,65, mês que vem vai estar mais do que R$10,00, depois pode chegar a R$11,00, depois chega a R$12,00, depois cai de novo para R$10,00, porque acompanha a Selic. E a Selic é um índice pós-fixado, acredito que você já conheça. No caso do Tesouro Selic, o que é importante saber? O Tesouro Selic tem uma marcação a mercado, mas é ínfima, é bem pequenininha, quase imperceptível. Existe, mas ela é bem pequenininha aqui para fins didáticos, eu vou desconsiderar esta pequena marcação a mercado. Significa que a hora que chegar ali, 1.440 dias, vai ter mais dinheiro no CDB. Mas por que, Prof? Porque é 30% a mais. Então o valor bruto que você tem ali é maior no CDB de novo, comparado com o Tesouro Direto, porque ali você vai ter uma pequena marcação a mercado, então ela foi desconsiderada aqui, para que você possa entender que no CDB de novo, nesta situação, ele vai trazer mais rentabilidade para você. E aí o que fica de aprendizado? Bom, primeiro, qual é o seu objetivo? Por que eu estou perguntando isso? Se o seu objetivo é acumular patrimônio, ganhar, fazer marcação a mercado, ter uma carteira diversificada, assim como eu vou explicar no curso Fórmula do Tesouro, o CDB e o Tesouro Direto, eles caminham juntos com o LCI e LCA, com outros ativos também que eu vou explicar. Mas antes de você escolher um ativo, defina o seu objetivo, defina a liquidez que você quer esse dinheiro. Daqui 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos, porque é através desse objetivo, dessa liquidez, que nós vamos encontrar o melhor ativo para você. Então, na liquidez, é o tempo, o time, que aquele investimento gasta para chegar no seu bolso. Então, você viu que tem CDB de 360 dias, 365, 1.440 dias, tem tesouro que vence 2024, 26, 2.035. Então, isto é liquidez. Quando que o dinheiro será liquidado e vai cair na sua conta? Você precisa também cuidar da rentabilidade. Então, você viu que nesta aula, eu trouxe para você vários CDBs que estão batendo o tesouro direto em determinado período de tempo porque a marcação a mercado é algo improvável. Tem alunos nossos que ganham 3, 4, 5 vezes mais do que a poupança e eu vejo todo dia pessoas perdendo dinheiro na marcação a mercado porque não entende a matemática que está por trás, não entende a fórmula mágica da marcação a mercado que é a fórmula que eu vou te ensinar no nosso evento curso Fórmula do Tesouro. Olha que legal. Segurança. Todos estes dois para um objetivo de até 250 mil pessoas físicas são seguros. Então, você não precisa se preocupar. Ambos trazem esta segurança para você. Legal? Hernani, muito obrigado pela sua pergunta e hoje ela fez parte aqui de mais um conteúdo de excelência no bolso para você. Legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!